E vamo que vamo, vamo lá DJ, salta esse som mano Vem, vem, ó Aqui é mais um louco chegando pro arrebento A fé do louco aqui pode crer 100% Rap nosso talento, mexe com o sentimento É tipo uma rajada que dispara todo momento Aqui é mais um louco chegando pro arrebento A fé do louco aqui pode crer 100% Rap nosso talento que mexe com o sentimento É tipo uma rajada que dispara todo momento É assim que é, um louco correria pouco a pouco Todo dia só sufoco, mas nada de desgosto Imundiça não falta na alma na calçada É, poderza humana, verdade relatada É, assim que é na minha cabeça, na minha morada A verdade transpaça, a rea estourada Mas se você não entende, fica na cama, fica na manhã Enquanto o louco é o nada, os outros só acompanham Sou mais um louco, vivo no sufoco A palavra é o ouro, Jesus é meu gosto Renasci, pra luz eu cheio de ser um imuno Antigamente é vagabundo, eu queria onde o meu corpo não Mas é, é, uma lixeira Antes não trepado, venho pela noite inteira Com uma caixa amplificada e dois mic na mão São 91 e também os irmãos E é mais um louco chegando pro arrebento A fé do louco aqui pode crer 100% Rap nosso talento, mexe com o sentimento É tipo uma rajada que dispara todo momento Aqui é mais um louco chegando pro arrebento A fé do louco aqui pode crer 100% Rap nosso talento que mexe com o sentimento É, 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 é Evangelizando o assalto no Guaribau Onde a realidade é mau, a mamãe mais é real Não, não é normal ser tratada pelo mal Onde o rabugento brinca com os malucos, coisa e tal Mais uma oração pra obra ser iluminada Não, é um faz de conta de um louco É vigiada, o princípio da sabedoria É demorado, as minhas atitudes são tomadas com o sinal seu Irmão no terminal, chamando atenção Olha igual os espíritos cantos, trabalhando na unção Pra você que não se toca, é melhor ficar ligado Meu Deus, quer te usar, pode estar ao seu lado Querendo te ajudar e você nem aí Perdeu a sua chance de sair disso aqui Pro meu verso terminar, amém, certificado é quem? Deus usa os loucos pra confundir aos sábios Aqui é mais um louco chegando pro arrebento A fé do louco aqui pode crer 100% Rap, nosso talento, mexe com o sentimento É tipo uma rajada que dispara a cada momento Aqui é mais um louco chegando pro arrebento A fé do louco aqui pode crer 100% Rap, nosso talento que mexe com o sentimento É tipo uma rajada que dispara a cada momento Pou, 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 satisfação família Sempre relevante, passa aí